Barreira Sanitária de Chorrochó, esse é o principal acesso da cidade que liga a BA a BR-116. Estamos aqui com os profissionais da saúde, Neno e Bruna, assim conhecidos pela cidade. E Bruna, quais medidas estão sendo tomadas aqui na Barreira Sanitária? Aqui nós estamos fazendo as medidas preventivas que vão surtir efeitos sim para impedir a entrada desse vírus na nossa cidade. Como? Olhando a temperatura, fazendo. Neno, qual a ação que você está realizando hoje aqui? Higienizando todos os transportes, tanto carro como moto, todos estão passando aqui na Barreira e nós estamos higienizando. Higienização, controle de temperatura, orientações e monitoramento. Você vê aqui os transportes hoje, eles estão aqui, os carros de entrega não entram na cidade. Estão aguardando aqui quando o comerciante, após orientações da Secretaria de Saúde, vem pegar a mercadoria para o comércio. Então, essa é uma medida preventiva muito importante que está sendo adotada no distrito de Tarraxil e também agora vai chegar nos povoados de Chorrochó, que é Vaso da Ema, Caraíba e São José. Eu creio que Rodelas e a Barreira também já começou a fazer, Macururé, Barreiras. Não sei se está fazendo o mesmo suporte que a gente está fazendo, mas é muito importante porque o foco, nós estamos cercados. Paulo Afonso tem caso, Curaçá, Euclides da Cunha, Orocó. O que é demais? Salgueiro, Paulo Afonso. Salgueiro, Paulo Afonso. Então, se chegar em uma das quatro cidades, dificilmente a gente fica escapado de uma situação dessa. Então, temos que redobar todos os cuidados e você que puder, fique em casa. Muito obrigado, equipe PSF, Edmar Carvalho, Neno e Bruna. Sucesso e fique em casa. Todos os cuidados e todas as medidas preventivas. Se você encontrar alguém de fora na cidade, passa as informações para a secretaria, passa a informação para a equipe. Vamos nos prevenir porque o risco é muito alto, é muito grande, é uma pandemia mundial. Então, temos que ter todos os cuidados porque a saúde minha depende de você, de você e você de mim. Então, todos juntos nessa luta contra o coronavírus e o covid-19.